Fala galera, sejam bem-vindos a Bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Quer dizer, esse é mais um compacto aí desse quadro, né? Onde a gente fala sobre ônibus que são relevantes, mas por algum detalhezinho pequeno que às vezes passa aí despercebido. Hoje a gente vai falar um pouco de futebol e de ônibus. A gente tá às vésperas aí da final da Libertadores e hoje a gente vai conhecer quais são os ônibus que vão levar os jogadores de Palmeiras e Santos para o estádio amanhã para jogar a final. Hoje nós estamos às vésperas da final da Copa Libertadores, que acontecerá nesse sábado no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os times envolvidos nessa grande decisão são Santos e Palmeiras. A Comebol, organizadora do evento, colocou quatro ônibus à disposição dos times. Dois para o Santos e dois para o Palmeiras, mas logicamente ela não comprou esses ônibus, ela alugou de alguém. E aí, qual será a empresa que teve a honra de ser escolhida para levar os dois times para esse grande jogo? Esses DDs combinam bastante com essa final. São dois times paulistas se deslocando para o Rio de Janeiro. E esses DDs fazem diariamente esse trajeto rodando na Rio São Paulo. O legal é que apesar da plotagem com o tema da Libertadores, os prefixos originais dos carros foram mantidos. Então vamos revelar agora quais são os ônibus que vão levar Palmeiras e Santos para o Maracanã no sábado. O Santos está com os DDs prefixos 50, 670 e 50, 690. Eles são da aviação Águia Branca e rodam diariamente na Rio São Paulo. Esses dois DDs são novíssimos, tendo sido adquiridos pela Águia Branca em setembro do ano passado. O Palmeiras está com os DDs 50, 680 e 50, 770. Ambos também da aviação Águia Branca e que também rodam diariamente na Rio São Paulo. Os dois DDs do Palmeiras fazem parte do mesmo lote dos dois DDs do Santos. Então eles também foram adquiridos em setembro. Eles possuem carroceria da Marco Polo, modelo Paradiso New G7 1800 DD e chassi da Mercedes-Benz modelo A500 RS DD de 410 cv. A configuração interna desses carros são 48 poltronas na classe superior, onde está o serviço semi-leito, e 6 poltronas no piso de baixo, onde está a classe leito-cama. E aí, como será que funciona a distribuição lá dentro? Será que o cara que é craque do time vai no leito-cama? Então, vocês que são torcedores de Palmeiras e Santos e eventualmente viajam na Rio São Paulo, pode ser que você já tenha andado no mesmo ônibus que irá levar os grandes jogadores do seu time para essa partida tão importante. Como dito lá no começo, essa era uma série compacta do quadro ônibus 9 tudo igual, para falar sobre esses quatro DDs que nesse período ganharam aí um certo destaque. Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro ônibus 9 tudo igual, dessa vez falando aí sobre os ônibus que vão levar Palmeiras e Santos para jogar a final da Libertadores aí no sábado. Se você estava acompanhando aí o jornalismo esportivo, que nem eu, estava curioso para saber aí de quem que eram aqueles ônibus, espero que tenha podido esclarecer para vocês aí, deixar vocês cientes aí de quais são os ônibus que vão levar os jogadores de Palmeiras e Santos aí para o estádio. Eu vou ficando por aqui, amanhã, que é sábado, vai sair o vídeo oficial do quadro, o vídeo da semana do quadro ônibus 9 tudo igual, então fiquem tranquilos que saiu esse aqui que é um extra, mas amanhã o quadro está aí com mais uma história legal para vocês conhecerem. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Fui!